Tudo bem, meus amigos, como vão vocês? Ok, então, hoje eu trago aqui mais uma explicação básica, rápida, sem entrar em diagnóstico, porque como técnico não fui formado para isso, mas um caso que a gente tem que dar importância quando é chamado para fazer o raio-x em UTI e que pede urgência, realmente é urgência mesmo. Pois bem, na madrugada de hoje, recém-nascido na UTI Neo, daqui de onde eu trabalho, fui chamado para fazer um exame de radiografia com a suspeita de pneumoperitônio em uma criança, também estava em estado de parada cardíaca, então bem rápido fomos lá fazer. E realmente foi constatado esse pneumoperitônio e eu vou mostrar aqui a vocês rapidamente. Então, o pneumoperitônio, deixa eu trocar de mão aqui, é a presença de ar na cavidade abdominal e vai dar todo esse volume aqui, todo esse inchaço na barriga, toda essa distensão aqui, ok? Então, o peritônio é uma camada que vai revestir toda a cavidade abdominal, não é assim, todo o intestino, ok? Então, quando tem presença de ar aí, pode ser um processo patológico, pode ser um trauma, através de perfuração, então existem várias causas, ok? Mas, olhem só, a presença de ar, a gente vê nesses tons de cinza mais escuros, ele pode ser tanto na região do peritônio, que é essa camada que reveste todo o intestino, como pode ser intracavitário, ou seja, dentro das alças intestinais como essa aqui, olha só, a gente vê a presença aqui clara, olha aqui, olha, então, meus amigos, imagine só, um recém-assíduo passando por isso aqui, quando eu vejo o adulto chegando até o raio-x, se contorcendo de dor, imagina um recém-assíduo, né? Então, assim, várias situações aqui nesse bebezinho a gente já identifica também, inclusive, um derrame pleural aqui, olha, no lado esquerdo aqui do pulmão, completamente, ó, né? Já consolidado aqui esse derrame pleural. Então, hoje pela manhã, eu já estou aqui preparado para acompanhar através de raio-x dessa criança, ela está entubada, está aqui o tubo, ó, e esse fio aqui é um pique, né? Ou seja, é um catéter. Então, meus amigos, é isso. Trazendo para vocês a importância da gente ser rápido no atendimento aos pacientes, seja um recém-assíduo, seja um idoso, paciente é paciente, né? São casos graves que merecem uma atenção rápida, uma dedicação rápida, e a gente está aí para isso. Beleza? Então, assim, se você não me segue, por gentileza, passa a seguir para mais vídeos, né? Simples, assim como eu faço, na humildade, né? Sem edições, como se você estivesse aqui do meu lado. Alguma dúvida, pergunta, algo a acrescentar, eu estou aqui para responder, beleza? 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 Beleza?